Já faz tempo que a gente não dorme no mesmo horário Que cara a cara falamos na cara só o necessário Que o nosso beijo anda só beijando o canto do lado Que o nosso assunto mais falado É em silêncio e sabe essas fases Que a gente não fala e guarda na sua cabeça A gente tá se acabando, se evitando Nem brigar, a gente tá brigando Você tem duas escolhas Uma dela é tirar minha roupa E a outra é perder minha boca pra boca de outra Você tem duas escolhas Uma dela é tirar minha roupa E a outra é perder minha boca pra boca de outra pessoa Já abri dois botões da camisa pra te provocar Já abri dois botões da camisa pra te provocar E sabe essas fases que a gente não fala e guarda na sua cabeça A gente tá se acabando, se evitando Nem brigar, a gente tá brigando Você tem duas escolhas Você tem duas escolhas Uma dela é tirar minha roupa E a outra é perder minha boca pra boca de outra Você tem duas escolhas Uma dela é tirar minha roupa E a outra é perder minha boca pra boca de outra Você tem duas escolhas, uma dela é tirar minha roupa E a outra é perder minha boca pra boca de outra pessoa Já abri dois botões da camisa pra te provocar Já abri dois botões da camisa pra te provocar Obrigado!